Fala aí meus bruxos, como é que cês tão mano? Cês tão bem? O vídeo de hoje é sobre Resident Evil Village e era pra ter saído na segunda-feira, mas eu acabei me atrasando, tá? Então tá saindo hoje. Resident Evil Village vai lançar agora no dia 7, tá todo mundo muito hypado pra esse jogo mano. Mas muita gente não sabe se ele vai rodar naquele PC fraquinho, tá ligado? E é pra isso que eu tô aqui hoje, pra mostrar pra vocês que ele roda assim. Assim como outros jogos da saga Resident Evil, a gente não consegue mudar as configurações no arquivo padrão dele. Então esse episódio do 4 bits vai ser um pouquinho diferente. Eu vou mostrar pra vocês que dá assim pra rodar, que dá assim pra você jogar em qualquer computador. Alterno apenas algumas configurações que estão lá no menu do jogo. Algumas não né, somente uma. A gente tá falando da resolução. O jogo é bem leve, você vai colocar tudo no baixo, mas a resolução vai ser o principal componente que vai fazer rodar nesse seu PC baratinho aí. Resident Evil Village consegue deixar a gente jogar, tem uma resolução menor que 640 pixels, cara. Sabe? É muito pouca coisa. Então você consegue sim colocar ele pra rodar nesse seu PC baratinho. O grande problema é que você vai ter que abrir mão de muita coisa com qualidade, tipo vai tá horrorosa, tá? Então tipo, então se você tá pensando em comprar o jogo e tem um PC muito baratinho, você tem que ter noção, tem que botar ali no papel que provavelmente você vai ficar um pouco incomodado na hora de rodar o jogo. Porque ele vai ficar exatamente assim. O bagulho tá em 8 bits, mano, tá ligado? Então tipo, dá uma incomodada. Se você não se importa, tudo bem. Tipo, dá pra jogar ainda, mas dá uma incomodada, tá ligado? Dificilmente eu acho que eu conseguiria jogar assim porque é difícil de enxergar, é difícil de jogar, ainda mais que eu tenho um monitor bem grande, é bem péssimo. Claro, como ainda não sou nenhum mod nem nada do tipo pra gente conseguir alterar as configurações desse jogo aqui, e o arquivo de configuração também não influencia em porra nenhuma, a gente só tem como trabalhar com isso aí, tá? Não tem muito mais o que fazer a respeito disso, porque a margem que a Capcom dá pra gente ali de alteração de arquivo e tal é muito pequena, a gente não consegue fazer praticamente nada nos arquivos do jogo. Então por enquanto vocês vão ter que se contentar com isso, se vocês comprarem o jogo, vocês tem que ter noção que se o seu PC não rodar, é assim que você vai conseguir jogar esse jogo. Só lembrando que esse tipo de coisa não é vergonha pra ninguém, mano. Se o seu PC não roda, ou se você tiver algum problema pra rodar ele no seu PC, tipo, mano, você tá jogando o jogo desse jeito não é vergonha, você pelo menos tá jogando, tá ligado? Os preços dos periféricos aqui no Brasil tão um absurdo e tipo, é o melhor que a gente pode fazer por enquanto. Mas é isso aí, eu acho que o vídeo foi bem mais rápido do que eu gostaria, até porque eu não tive muita coisa pra fazer, se eu mostrar pra vocês que o jogo roda realmente e um PC mais fraco. Então eu vou ficando por aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar em suas redes sociais. Compartilhando nas redes sociais você me ajuda e ajuda aquele seu amigo que tá com a mesma dúvida que você. Então é isso meus bruxos, até a próxima.